Ser gaúcho é mais que um orgulho, é uma paixão. Nós também abraçamos esse sentimento desde que chegamos aqui. E hoje são tantos gaúchos que vivem melhor porque vivem no MRV que o nosso jeito de retribuir a confiança é dar essa oportunidade pra ti também. Venha ao Feirão Farroupilha MRV, nesse sábado, nas nossas lojas. Quem sabe o teu próximo churrasco de 20 de setembro não vai ser ainda mais especial. Vamos agendar?